Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. É uma alegria estar aqui. Eu já estou começando a me sentir parte da Univir também. Ontem eu estava em uma, hoje eu tenho uma. Alguns séculos atrás, na Índia, existia um imperador muito poderoso, muito justo e muito honesto. O nome dele era Akbar. E ele tinha um ministro chamado Gival, que era o ministro mais inteligente. O rei ficava às vezes até evitado com tanta inteligência que o ministro tinha. E muitas vezes ele duvidava desse ministro. E aí um dia Akbar, o rei, o imperador, chegou para o ministro e falou Gival, qual é o momento mais feliz da sua vida? E aí o Gival pensou um pouco e falou Vossa Majestade, quando eu vou no banheiro. Gival ficou indignado, Akbar ficou indignado e falou Você tem todo o luxo, todo o conforto, você tem tudo o que você quer. Você vem falar de um momento tão insignificante de um banheiro. Você é realmente... Por isso que você é o ministro e eu sou o imperador. E ele falou, tá bom. Só que ele sempre mostrava para esse imperador que é verdade, que ele tinha razão por outras maneiras. Ele nunca discutia. E aí, um dia depois, eles foram passear de barco. E o que o Gival fez? Ele chegou para o cozinheiro e falou assim Coloca essas ervas na comida. Ele colocou. Ele já estava no meio do rio, apreciando. Almoçaram. Akbar começou a sentir uns borbulhos na barriga. E aqueles borbulhos começaram a virar um desespero. E ele não sabia o que fazer. O barco estava no meio do rio. E ele mandou para o piloto. Volta já para a terra. E o Gival falou, mas, majestade, tantas paisagens lindas. Olha, eu não quero saber de nada. Eu preciso voltar. O que aconteceu? Eu não posso falar. E aí, quando o barco estava chegando perto da terra, Faltava um pouco, o imperador pulou e saiu correndo para o banheiro. Quando ele saiu de lá, ele estava com um sorriso desse tamanho. E aí, ele chegou para o Gival e falou assim Foi o momento mais feliz da minha vida. E o Gival falou, interessante. Para acabar, esse era o caminho para a felicidade. Mas não é desse caminho que nós vamos falar hoje. Se eu perguntasse para vocês, qual é o melhor momento da vida de vocês? Ou qual é o momento mais feliz da vida de vocês? Vocês saberiam responder ou não? Ou se eu perguntasse para vocês, vocês são felizes? Ou vocês estão felizes? Ou será que tem diferença entre os dois? O ser humano ou qualquer ser vivo só existe para uma coisa. Para ser feliz. E tudo o que ele faz, ele está buscando felicidade. Tudo. Um penilom vai ficar você para quê? Para ser feliz. E quando você vai bater nele, ele voa para quê? Para continuar feliz. Mas a gente está sempre buscando, buscando. E se a gente continuar buscando, é sinal que a gente não controla. A gente se mexe, a gente faz tudo para encontrar essa felicidade. Mas não um pedaço. Para se estabelecer nela. Mas parece que nunca chega. Se eu fizer isso, eu vou encontrar. Se eu for para lá, eu vou encontrar. Mas sempre parece que vem um outro sim. Sempre parece que vem um próximo quando. Se eu comprar esse carro, eu vou ser feliz. Eu compro. Se eu instalar um som, agora eu vou ser feliz. Se eu tiver alguém do meu lado, eu vou ser feliz. Será que existe realmente algum local ou algum estado onde a gente pode se estabelecer nessa felicidade e vão desaparecer os tês e os quandos? Será que é possível? Tem uma outra história. Tinha umas pessoas que viviam num vilarejo. E eles tinham que atravessar o rio para comprar suprimentos. E nesse dia que eles iam atravessar, o rio estava um pouco caudaloso. Então eles foram em dez pessoas e antes de atravessar, eles falaram, vamos com cuidado, que ainda está meio à noite. E quando a gente chegar lá, do outro lado, um de nós vai contar para ver se está tudo certo. E aí chegaram. E quando chegaram no final, um deles foi contar. Tinha um dez. E aí ele começou a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Meu Deus. Ficou apavorado. E aí ele contou de novo. Um, dois, três, quatro, nove. E aí chegou para os amigos aí e falou, tem uma noite superlívida. Alguém foi arrastado pela correnteza. A gente só está em nove. E aí sentaram e começaram a chorar. Todos. Meu Deus, quem se perdeu? Desolados. Vamos deixar de chorar um pouco, depois a gente volta para a história. Quando eu perguntei para vocês de ser feliz ou se vocês são felizes ou estão felizes, na verdade, o que a gente chama de felicidade na nossa vida, os mestres espirituais não consideram isso como felicidade. Eles dão um outro nome para isso. E esse nome é prazer. Qual a diferença entre prazer e felicidade? A sensação é a mesma. Mas o que acontece com o prazer? Ele é efêmero. Ele tem um começo e um fim. Ele acaba. E outro detalhe. O prazer depende de um fator externo. Então, quando eu chamo de felicidade, quando eu recebi uma notícia, quando alguém que eu gosto chegou, ou quando eu comi algo gostoso, isso, segundo esse conceito dos mestres, não é felicidade. mas é prazer. Por quê? Porque ele tem um começo e um fim. Uma pessoa que chega e me traz felicidade, ela vai embora. E quando ela for embora, ela vai levar a minha felicidade. E eu dependo de algo externo. Se alguém que eu amo ou eu gosto me faz feliz, vai embora, como eu vou ser feliz? Eu dependo de um fator externo ou de um objeto. E isso é diferente de felicidade. Nós vamos compreender um pouco esse prazer e depois vai ficar mais fácil a gente compreender o que é felicidade. Além do Akbar, que foi no banheiro e falou que é o momento mais feliz da vida dele, nosso mestre falou que tem outros dois momentos que são os maiores momentos de felicidade do ser humano. Alguma ideia? Dormir é o primeiro. Qual é o segundo? Comer. Comer faz parte do segundo, mas o segundo é realizar desejos. Ter algum tipo de distrute. Nesses dois momentos o ser humano está feliz. Ou pensa que está feliz. Lembra que esse conceito é prazer e não felicidade. E o que será que acontece nesses dois momentos pra eu sentir felicidade? Por que eu sinto feliz quando eu durmo? Alguma ideia? E lembra, não é dormir com sonhos. É quando eu durmo igual uma pedra no sono profundo. Nesse momento o ser humano está feliz. E quando ele desfruta de algo, por exemplo, comida, ele também está feliz. A experiência é a mesma. Deve ter alguma coisa em comum por trás desses dois. Nesse momento, ou do sono, ou nesse momento do desfrute, sabe o que acontece? A nossa mente para. Naquele momento a nossa mente para. Por quê? Porque ela alcançou o objeto desejado. Ou, no sono profundo, ela se desligou. E quando a nossa mente para, o que acontece? Felicidade. Então está fácil. Vamos parar a nossa mente. Podia parar por aqui, já falece. Já dei a receita. Ou vocês podem falar. Então, já que a minha mente para nesses dois, Maravilha. Eu vou dormir 12 horas por dia. E minha felicidade vai aumentar. Ou, eu vou realizar todos os meus desejos. Vou arrumar um monte mais. Porque cada vez que eu realizo, eu fico feliz. Será que funciona? Bem, podia. Mas esse monge veio aqui para dar más notícias hoje. Não dá para a gente dormir. O sono profundo, em 8 horas que vocês dormem, sabe quanto tempo normalmente é de sono profundo? Por volta de 2 horas. Ou seja, mesmo no sono, a sua felicidade não é das maiores. De tempo. E... Tá bom. Pelo menos vamos desfrutar. Então eu fico feliz comendo um chocolate. Uau! Foi demais. Vou repetir minha felicidade. Segunda barra. Foi bom. Terceira barra. Ai! Minha felicidade já. Foi bom. Quinta barra. Eu odeio chocolate. Então não é lá. E nem sempre a gente consegue desfrutar. Você tem um desejo para realizá-lo. Para ser feliz. Vocês conseguem realizar todos os desejos que vocês têm? Não. Então a sua felicidade está sempre ameaçada quando você vai realizar um desejo. Vou te fazer. Como eu faço para parar a mente? Ou seja, realizar desejos ou dormir não é um bom negócio para a gente ser feliz. Naturalmente você vai sentir isso. Mas ele não é o caminho para a gente se estabelecer nessa felicidade. Quando você... E tem outra coisa. Quando você realiza um desejo, o que acontece? Ele acaba? Ele aumenta. Ele se reproduz. Um desejo produz vários. Vamos supor que você quer tomar um chá. Era o seu desejo. Aí você foi e fez uma xícara de chá. E aí quando chegou aquele chá, você fala... Nossa, imagina com a rodela de limão. E aí você põe a rodela de limão. Aí você vai tomar e se fala... Açúcar. Nossa, eu gosto de... Leite no meu chá. E assim... Um desejo sempre leva a vários desejos. E é impossível a gente realizar todos os desejos. A gente não consegue. Então esse não é o caminho para a felicidade. Esse é o caminho para o destrúdio e para o prazer. Externamente. Mas, na verdade, a gente não está se aproximando da felicidade. A gente está se afastando dela quando a gente imagina que a felicidade reside nos objetos. ou reside em algo fora de mim. Vamos voltar para a história porque aquelas pessoas estão chorando aí na beira do rio. E eles estavam desolados que... o Décio tinha ido embora pela correnteza. E atrás dele estava chegando uma outra pessoa da vila. E olhou uma cena muito estranha. Aquelas pessoas sentadas chorando. com dor no coração. Ele falou, o que aconteceu? Um de nós foi embora. O que aconteceu? Nós viemos em dez e agora a gente está em nove. E aí o morador olhou e falou... Entendeu isso? Ele falou, como você chegou a esse nove? Ele falou, eu contei um, dois, três, quatro, cinco... Ele falou, eu vou te mostrar uma coisa. Você vai bater em cada um contando. Ele falou, eu vou bater. Então agora você vai só numerando enquanto eu vou tocando. Ele tocou um, dois, três, quatro... Quando chegou no nove, ele já estava quase chorando de novo. E aí esse morador que veio sozinho tocou nele. E ele falou, dez... Ele tinha esquecido de contar nele. E estava todo mundo arrasado. Bom, a história acabou por aqui. O que isso quer dizer? Que essa décima pessoa que estava faltando e foi levada pelo rio é a nossa felicidade. Alguém tinha saído ou não? Alguém tinha ido embora com o rio ou não? Não. Era só... Ignorância. O décimo homem estava sempre com aquele grupo. E apesar de estar lá, estava todo mundo chorando que estava faltando um. E o que isso quer dizer nas nossas vidas? A felicidade está sempre conosco. Só que nós estamos chorando por felicidade e buscando onde ela não existe. e falando eu não tenho felicidade. Eu não sou feliz ou... Que é o mais comum. Minha felicidade foi embora pela correnteza. E que correnteza é essa? Qual é essa correnteza que leva o décimo homem ou a nossa felicidade embora? Antes de falar o nome de alguém. Se pensar em pelo menos um express. A nossa mente. A nossa mente é a correnteza que leva o décimo homem embora. Então é lá que a gente precisa cuidar. Por esses dois exemplos, a gente entendeu que quando a mente para, eu experiencio a felicidade. Eu não preciso buscá-la em outro lugar. Então o segredo está não em buscar a felicidade fora. Porque não dá. Eu vou ter prazer no máximo. Mas em trabalhar a minha mente. Em controlá-la. Aqui está-la. E naturalmente eu vou ter experiência do quê? De felicidade. E vou sentir que eu sou o décimo homem. E aí vem a próxima pergunta. Como eu cuido dessa mente? Todos vocês têm mente ou não? Como vocês sabem? Ah, já me falaram. O que é mente? Eu vou dar algumas definições para vocês e aí vocês terão certeza que vocês têm mente. Mente é um fluxo contínuo de pensamentos. Ah, agora eu tenho certeza. Tem algo que não para aqui dentro. E isso é chamado mente. Outra definição de mente. Mente é um fator de dúvida nas nossas vidas. Vou para a palestra ou eu vou para a pizzaria? Uso essa roupa ou uso outra? O monge não tem essa dúvida. Só o laranja e pronto. O armário é tudo igual. Mente é um amontoado de desejos. Não são desejos ordenados. Você está no computador e sai para beber água. Quando você for ver, você está na janela olhando a paisagem ou você está em outro lugar e fala o que eu vim fazer aqui? Um monte de desejos desordenados que deixam a gente confusos. E mente é formada por gostos e agressões. Eu crio uma lista. Isso é mente. E a gente precisa aprender a lidar com ela. Enquanto a gente não aprender a cuidar da nossa mente, a felicidade está longe. A gente pode ter prazer, mas o prazer deixa a mente mais agitada, mais desejosa, mais eufórica. E uma mente agitada, uma mente eufórica, uma mente excitada, está longe do equilíbrio, da paz e da felicidade. E é muito difícil a gente viver, trabalhar, concentrar e realizar qualquer atividade com uma mente dessa. E não é engraçado que até hoje a gente fez tudo o que a gente faz na vida com uma mente dessa? A gente carrega um lastro, que é um lastro mental de ansiedade, de desejos, de turbulência, sempre achando que foi normal. Mas não é. A gente precisa se libertar disso. E qual o caminho? Se eu falar pra vocês agora, fechem seus olhos e, por cinco minutos, parem de pensar, se eu fechar os olhos e pedir isso, quando eu abrir os olhos não vai ter ninguém aqui. Esse monte não está bem, coitado. Ele viajou muito nos últimos dias. Qual é o caminho pra eu trabalhar a mente? E os mestres descobriram uma relação extremamente simples. A mente está diretamente conectada com a nossa respiração. E eles descobriram que quando a sua mente está agitada, sua respiração está agitada. Como está a respiração de vocês agora? E o oposto também é válido. Se você aprender a controlar a sua respiração, você vai controlar a sua mente. Parar a mente não dá. Mas se eu peço pra vocês, respire um pouquinho mais longo e profundamente agora. É possível ou não? E esse é o caminho pra gente regular a nossa mente. E esse é o caminho da meditação. Meditação, como muitas pessoas pensam, não é sentar e ficar sem pensar em nada. E muitas pessoas têm pavor só de falar em meditação porque pensam nesse conceito. Como esse negócio de insano aqui dentro vai parar? se eu fechar os olhos ele vai me devorar. Não. Meditação é a arte de usar respiração e concentração para regular a sua mente. todo mundo respira? Sim. Só que o diferencial entre respirar e meditar é ter consciência da respiração e aprender a se utilizar dela, modificá-la com o objetivo de controlar a sua mente. de controlar esse fluxo essa corrente torrencial de água. Fluxo contínuo de pensamentos. Isso é meditação. A meditação é o veículo para nos levar até a felicidade. E não existe outro caminho. Se a meditação é o veículo para chegar até a felicidade qual é o caminho? Esse veículo precisa andar no caminho. Alguém sabe qual é o caminho? Qual é o caminho que a meditação tem que percorrer para chegar no divino? Eu lembrei de uma passagem da Bíblia. Isso está em Isaías e está em Mateus. E é dito uma voz clama no deserto tornai reto o caminho para Deus. Tornai reto o caminho para o Senhor. E vocês sabem qual é esse caminho? é a sua coluna. A coluna é o caminho onde a meditação que é o veículo vai nos conduzir até o divino ou até a nossa felicidade. o que significa tornar reto? Primeiro de tudo e mais simples só o ato de manter a coluna ereta a gente está mais perto da felicidade. Quando uma pessoa está triste e desanimada o que ela faz? Argueia. mas não é só a estrutura vertebral da coluna que é esse caminho mas dentro da coluna que está o segredo da nossa felicidade. E o que existe dentro da coluna? Existem os chakras os centros de energia das nossas vidas e na nossa coluna existem cinco centros de energia que regulam todas as nossas atividades no mundo. Tudo que a gente faz no mundo tem uma conexão direta com os nossos chakras. E existem dois centros de energia localizados no nosso cérebro e é aqui em cima no cérebro que fica a nossa felicidade. e essa é a jornada nossa para a felicidade. Esse é o caminho da felicidade. A gente tem que gradualmente elevar nossa consciência dos centros inferiores que são mais densos. Embaixo o centro mais baixo é o centro do dinheiro de posses materiais. A gente pensa que tem felicidade lá. Se o meu salário aumentar eu vou ser feliz. Mas o salário aumenta aumenta minha responsabilidade e pressão eu fico infeliz. Se eu conseguir pagar essa conta no banco eu fico feliz. Aí eu pago a conta e faço o outro dentro. O próximo centro é o centro sexual e o centro familiar. Se eu casar aí eu amarro o meu burro na sombra. Feliz. Não estou falando que casamento é infeliz. A gente sempre está buscando a felicidade nesses chakras. O próximo chakra é o centro num vivo ele é referente de gestão alimentação beleza e saúde. Se eu tiver saudável eu sou feliz. Quanto tempo? E que garantia? Minha felicidade é temporária. Se eu tiver essa comida eu sou feliz. O centro do coração é o centro das emoções boas e ruins. E o centro da garganta é o centro da filosofia da intelectualidade e da religiosidade. Em todos esses chakras a gente busca a felicidade. Mas em todos esses chakras a gente só pode obter prazer e não felicidade. Mas nesses dois chakras superiores a gente encontra a felicidade pura independente de estímulos externos e contínua. Ou seja quanto mais a gente tiver a capacidade de elevar a nossa consciência pra cima através da meditação a nossa felicidade vai aumentar. A verdadeira. E o que acontece com isso? Uma vez que a sua felicidade começa a aumentar ela nunca mais diminui. Quanto mais você se estabelece nessa felicidade mais a sua vida se torna feliz e ela independe do fator externo. Esse é o presente que a meditação pode oferecer pra cada um de nós. E isso é o nosso direito de nascença. Meditação não é para um ser de laranja que tem um nome engraçado. Meditação não é pra alguém que vive na Índia ou para um homem que vive nas cavernas. Meditação é pra quem respira. Meditação é pra quem quer ser feliz. meditação não demanda horas ou sacrifício da sua vida rotineira pra ser praticada. Meditação não exige tempo nem hora certa pra ser praticada. Meditação só exige uma coisa o seu desejo sincero de mudar. O seu desejo sincero de ser uma pessoa melhor no mundo com você mesmo pra onde quer que você vá. meditação deve ser tão simples quanto respirar. Meditação deveria fazer parte na vida de todos os seres humanos. Porque é o caminho mais fácil, o caminho mais simples e na verdade no mesmo tempo o caminho mais poderoso e eficiente pra nossa transformação e pra experiência nossa da felicidade plena e absoluta. não é engraçado que na realidade a gente não vai alcançar felicidade nenhuma na realidade a felicidade não vai chegar pra nós na realidade nós somos a felicidade no essêncio mas a minha identificação com esse corpo e com essa mente extrovertida me fazem esquecer de quem eu sou e aí eu choro porque a minha felicidade foi embora mas a felicidade não pode ir embora porque você é a felicidade enquanto eu não experienciar a felicidade na minha vida a verdadeira eu não deveria me satisfazer porque isso está nas mãos de cada um de nós de cada um de vocês essa é a sua herança e a gente pode decidir como viver será que eu vou viver mendigando felicidade através dos prazeres do mundo até a minha última respiração chora um pouquinho aqui sorri um pouquinho ali ou eu vou usar essa vida pra buscar a minha herança e acessar o meu tesouro só estou esperando para ser explorado esse é o caminho da meditação e isso que é uma vida espiritual não é uma vida de renúncia não é uma vida diferente do que você já vive mas é acrescentar um pouquinho alguns minutos por dia de meditação de respiração consciente e isso pode transformar sua vida por completo não é uma propaganda mas é um desafio testem duvidem do que esse monstro está falando mas duvidem e testem e vocês vão sentir teoria não funciona no caminho espiritual mas a prática vai te dar uma experiência direta é isso que esses mestres prometem e garantem e é isso que eu tenho sentido na minha própria vida durante vários anos e é tão maravilhoso quando você pode falar por experiência e por vivência e não por leitura de livros com sinceridade e com convicção e eu posso falar uma coisa para vocês se a meditação pode ajudar a esse ser que está sentado aqui na frente a acalmar a mente dele que sem dúvida nenhuma era a mente mais agitada de todos aqui nessa plateia com toda tranquilidade no mundo eu falo vocês são garantidos pecem e vejam o que acontece certo? alguém gostaria de perguntar algo o que acontece com a intuação de mantas a gente está usando uma atividade para concentrar nossa mente então os mantras têm um poder energético e os mantras têm essa capacidade de tornar nossa mente focada concentrada em algo num som então eles têm uma capacidade purificadora e ao mesmo tempo eles têm a capacidade de concentrar a sua mente mas qual a diferença entre concentração e meditação na concentração a gente está usando os sentidos e a nossa mente ainda está para fora eu estou usando um meio auxiliar externo ou seja pode ser minha própria voz ou uma gravação então meus sentidos quando eu estou escutando um mantra ainda estão conectados com algo fora de mim mas o que é meditação? é levar os seus sentidos para dentro e a sua mente para dentro desconectada de todos os estímulos externos então o que acontece o mantra pode ser um excelente instrumento para te preparar para uma meditação então se você gosta de mantras eles fazem bem sua mente te acalma se acalma maravilha escute o mantra acalma sua mente mas depois pratica sua meditação para introverter os seus sentidos e desligar sua mente de qualquer estímulo externo incluindo mantras e esse é o caminho mas os mantras são maravilhosos para essa preparação e tornar nossa mente um pouco mais serena e os sentidos mais calmos ficou claro? obrigado boa noite você comentou nessa tem até relação com a pergunta que é Daniel que está falando se o objeto de desejo de prazer é a respiração então agora então talvez eu vou estar mais próximo apesar de estar buscando prazer mas a respiração é o caminho da felicidade então às vezes vai pode ser até um fazer uma analogia ao mantra que a gente vai te auxiliar em um caminho mais curto vamos dizer assim muito legal a sua pergunta o desejo pela felicidade ou o desejo pelo seu crescimento espiritual o desejo pela sua conexão com Deus ou o desejo ou o amor pela respiração que é o caminho para a felicidade não são considerados prazer eles são considerados felicidade então tudo o que você faz toda a iniciativa que você toma para rumar para a felicidade verdadeira ou seja amar a meditação eu estou me afastando da felicidade eu estou criando prazer não amar a meditação é acelerar o seu caminho para a felicidade amar a respiração não entra naquela categoria de prazer também ela te leva para a sua essência para a felicidade então o que é essa regra toda vez que eu busco esse prazer ou essa felicidade fora de mim eu estou me afastando da felicidade mas a respiração é um instrumento interno nosso então quando eu me conecto com ela eu não estou naquela categoria de prazeres que foi explicado anteriormente então quanto mais você aprender a gostar dessa respiração e se conectar com ela mais você vai chegar perto na verdade os nossos mestres falam que cada vez que você lembra de uma respiração agora mesmo nesse momento de uma respiração consciente sua mente está parada uma respiração consciente nesse momento você não tem nenhum sofrimento nenhuma ansiedade nenhum medo mas quantos de nós se lembra da respiração sabe quantas vezes a gente respira por dia 21.600 vezes em média então a gente tem 21.600 oportunidades de se libertar dessa mente agitada e dos nossos sofrimentos mas a gente esquece por isso que no começo é um esforço mas é um esforço que é recompensador sempre certo? ficou claro? obrigado boa noite me chamo Elaine eu não conheço nada sobre meditação e eu um dia depois de meu trabalho eu sou professora então a caminho de casa eu vi o seu outdoor e eu estava um dia muito agitado e olhando esse outdoor eu pensei nossa como eu quero me levar dessa mente agitada e daí eu te pergunto como começar muito legal eu fico feliz que você deu o outdoor com a sua mente agitada eu pensei talvez ela tenha atacado uma pedra no outdoor o que fazer com a mente agitada quando a gente acabar de algumas respostas nós vamos fazer uma pequena prática de uns 5 minutos muito simples se você conseguir uma disciplina para colocar isso todos os dias na sua vida por 5 minutos você vai ver o que vai acontecer com a sua mente em um mês use a meditação não somente quando você tiver um prazer disposto a fazer porque a sua mente vai fazer de tudo para você não meditar porque ela sabe que os dias dela de diversão de agitação e de caos são contados então ela vai te arrumar todas as desculpas para você não fazer mas coloca isso como determinação para você e é por isso que os mestres falam que quando a gente percebe que a nossa mente é miserável agitada uma bomba relógio é uma benção sabe por quê? porque quando a gente percebe esse caos aqui dentro a gente tem vontade de mudar a maioria das pessoas não sabe que tem uma mente caótica mas todas bem, desculpa falar isso hoje ou não só que a maioria não percebe então perceber isso já é uma grande benção porque a gente vai falar eu preciso me libertar disso aqui que foi o meu caso esse negócio precisa parar e quando você quer e quando você tem desejo a resposta chega e o caminho chega isso é certo porque tem alguém olhando por você tem alguém cuidando de todos nós tem uma mãe de vida esperando quando minhas crianças vão se virar para mim e falar me ajuda e esse é o caminho começa com 5 minutos e se você sentir que aquilo lá está fazendo bem para você você pode depois buscar um aprofundamento e isso é o caminho da Kriyoga isso é a técnica da Kriyoga Kriyoga é uma técnica uma sequência de exercícios de concentração e respiração que gradualmente vão acalmando a sua mente introvertendo os sentidos e preparando de uma maneira extremamente gradual e suave para você ter a experiência de paz na meditação é um processo maravilhoso e baseado só em respiração e concentração depois tem esses contatos quem quiser pode entrar e pesquisar e entender o que é isso aqui em Jolibira a gente abriu um grupo agora de meditação Kriyoga e vocês podem sim depois conversar com Giovanni e se enterar e visitar mas comece de alguma maneira agora amanhã isso vai ver o que vai acontecer com a sua vida é muito maravilhoso entender que nós não somos escravos das nossas emoções nós não somos escravos dos nossos pensamentos negativos nós não somos escravos das nossas fraquezas a gente pode mudar e estar aqui nas nossas mãos você não precisa mudar sua vida você não precisa abandonar sua família você não precisa usar uma roupa laranja você só precisa querer e respirar o resto está garantido certo? obrigado mais alguém aproveita esse momento eu só gostaria de perguntar como é que foi a tua própria caminhada porque tu meio que falou que sua mente era uma das mais agitadas aqui do auditor eu só gostaria de ouvir um pouco como é que foi a caminhada do suono porque ele mesmo mencionou que a mente dele era uma das mais agitadas do auditor o que acontece até a minha talvez minha adolescência a minha mente sempre foi extremamente agitada e eu nunca tive muita consciência disso eu sofria eu não conseguia ficar em locais eu tinha às vezes compensões ou algumas coisas que exigiam tinha uma certa pressão eu me acabava ou seja minha vida era miserável eu não percebia parecia normal mas chegou um momento que eu comecei a perceber o quão isso era nocivo para a minha vida porque em um momento da minha vida eu fui atleta e uma mente agitada e uma mente desconcentrada e uma mente ansiosa de um atleta é terrível o meu preparo físico era um dos melhores só que quando eu chegava em um momento de competição a minha mente boi botava e todo o preparo físico que acontecia caia pela metade e eu se perdia e aí eu comecei a questionar não é possível deve existir algo para fazer isso para mudar e para transformar e com essa percepção e com essa busca eu cheguei no caminho da meditação eu nunca tinha meditado na minha vida eu nunca tinha feito yoga eu nunca tinha sentado em postura de meditação eu só queria ter paz mental mais nada eu não estava pensando naquele momento eu quero seguir um caminho monástico para servir para vir para a Univille eu queria me libertar daquele caos que estava atrapalhando a minha vida e com essa busca e com essa necessidade e esse anseio eu cheguei até o caminho da meditação e gradualmente com essa experiência do poder da meditação transformador eu comecei a criar cada vez mais gosto por isso porque perceber uma mente caótica e gradualmente ela se tornando calma se tornando equilibrada e as coisas mudando completamente no seu relacionamento com o mundo é uma experiência é uma recompensa tão gigantesca que não dá para expressar então as portas começaram a se abrir e eu comecei a sentir que eu precisava dedicar mais tempo da minha vida para isso e mais até que chegou um momento em que eu entendi eu preciso explorar isso ao máximo se até agora isso tem funcionado e tantas portas têm se aberto eu preciso dedicar a minha vida para explorar esse potencial e aí foi o próximo passo além da meditação eu me decidi por um caminho monástico um caminho de uma dedicação completa pela prática de meditação pela purificação e controle da mente e um caminho de ser vídeo compartilhados certo? obrigado enquanto o pessoal pensa em alguma pergunta o senhor me perguntaram essa semana se para meditar você tem que ser iluminada tem que ser iluminada? iluminada iluminada? a gente medita para ser iluminada não precisa ser iluminada se a pessoa já for iluminada ela não precisa meditar pode parar iluminação é aposentadoria por enquanto a gente está desiluminada a nossa luz está apagada o que significa luz? o que significa iluminar? você vai meditar vai escender um holofote em você? o que é iluminação? luz significa sabedoria o que é uma pessoa iluminada é uma pessoa sábia não sábia de livros não é conhecimento livresco eu sei disso eu sei daquilo não sabedoria é saber o que? quem não sou isso é sabedoria qual é a minha relação com o mundo? o que eu estou fazendo aqui? para onde eu estou indo? isso é sabedoria verdadeira e isso é o caminho da meditação adquirir luz a sabedoria experiência eu não sou esse corpo esse corpo é o meu veículo eu não sou essa mente essa mente é o meu instrumento para viver no mundo eu sou a alma que está por trás desses dois meu corpo vem meu corpo vai meu corpo fica doente saudável minha mente está calma e agitada minha mente está feliz e triste mas eu não me altero por isso a alma não se afeta pelos pensamentos a alma não se afeta por dor ou prazer do corpo a alma é pura a alma é infinita a alma é a felicidade eu sou isso e isso é iluminação quando essa luz chegar na minha vida a luz da sabedoria de quem eu sou ninguém todos esses mestres através do caminho da meditação chegaram nesse estado eles vivem eles comem eles falam só que eles nunca mais perdem esse estado de iluminação de sabedoria a consciência de quem eles são certo? e a alma o senhor poderia falar um pouco sobre o surgimento da cria yoga e a linhagem eu vou falar eu vou falar boa noite a prática diária qual a recomendação da cria yoga quanto tempo de meditação diária o que eu sugiro para vocês se você ainda não fez meditação e não pratica começa com 5 minutos todos os dias para pegar gosto para sentir o aperitivo dá um chocolatinho para sua mente e ela fala ó até que é bom gradualmente vai aumentando a meditação da cria pode ser praticada normalmente meia hora você consegue fazer a sequência inteira dela das práticas mas gradual começa de onde você está agora e vai crescendo gradualmente até que isso se torna parte da sua vida se torna um hábito e aí flui mas começa devagar qual é o mais importante não é o tempo da meditação mas é a regularidade ter um hábito um hábito todos os dias eu vou fazer eu vou fazer esse é o mais importante de tudo é mais importante do que tempo é essa regularidade certo? então para quem nunca meditou e está interessado comecem com esse pequeno exercício que nós vamos fazer hoje aqui e se depois tiverem interesse e gostarem eu estou à disposição para a gente seguir em frente Suami estão perguntando para o Suami falar sobre a origem da Kriya Yoga e a tradição também os mestres consideram que a Kriya Yoga é a técnica mais antiga que existe na criação tem escrituras com mais de 10 mil anos 15 mil anos onde citam a Kriya Yoga tem um tratado de Yoga que se chama Yoga Sutra de Patanjali onde é o tratado mais importante sobre Yoga e a meditação nesse tratado ele fala de Yoga 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 mas ele só fala uma um nome de Yoga que é Kriya Yoga então ela é considerada a técnica mais antiga que existe mas num período muito obscuro da humanidade ela se perdeu e ela foi praticada somente por mestres que ficavam nas cavernas mas nos tempos modernos no século XVIII esse primeiro mestre da esquerda para a direita para a direita de vocês chamado Babadi ele trouxe a Kriya Yoga para os tempos modernos ele introduziu a técnica de Kriya Yoga para a humanidade e o interessante é que ele escolheu o próximo mestre que era um chanto de família chamado Lahiri Mamashaya ele tinha só cinco filhos só três empregos se eu começar a falar dos emboscas da vida dele aqui nós vamos até meia noite e por que esse mestre escolheu um ser tão complicado como ele porque ele já estava pensando que a humanidade é assim a humanidade tem que trabalhar a humanidade tem que cuidar da família mas a humanidade tem que saber que enquanto faz tudo isso como esse mestre fazia você pode estar em paz você pode resolver descascar todos seus abacaxias no mundo mas sem perder sua felicidade então ele escolheu esse próximo mestre como um grande exemplo ele não virou monge ele não abandonou a família ele continuou vivendo no mundo fazendo compra para a esposa nem ela sabia que ele meditava faça tudo mas não perca o seu equilíbrio na verdade isso é o conceito de cria cria significa atividade e a significa divindade conecta os dois e você vai ver o que vai acontecer com a sua vida e aí vem a sequência o próximo mestre chamado Sobis Pesha ele era um chefe de família também e alcançou esse estado de iluminação também enquanto vivia em família e depois que ele cumpriu os bebês a esposa dele faleceu ele se tornou um monge por formalidade para poder alcançar mais as pessoas o próximo mestre chamado Samuel Mahasaya também foi um chefe de família e para competir com o mestre dele na vida ele tinha seis filhos é tão lindo a vida desses mestres e é um perigo eu começar a falar deles e perder a hora ele teve tantos problemas na vida de saúde de financeiro familiar e assim vai ele nunca se alterou a vida dele foi um equilíbrio perfeito sempre ele nunca se enervou na vida constantemente equilibrado feliz enquanto vivia no mundo enquanto fazia tudo que tinha que fazer esses são os exemplos verdadeiros para a gente o próximo mestre que vocês já devem conhecer para o Hohansiogaranda veio para o Trossecreiro para o Ocidente em 1920 ele foi o precursor dela aqui por causa dele todos nós estamos aqui reunidos o próximo Somi Satyananda era o melhor amigo dele enquanto ele veio para o Ocidente Somi Satyananda ficou na Índia cuidando dos trabalhos da Criola lá o próximo mestre é o nosso fundador desse instituto no qual eu faço parte no qual o grupo de Joneville está conectado no qual o monastério de Joneville faz parte criou o Instituto então ele fundou esse instituto ele veio para cá numa segunda fase da Criola em 1974 ele viajou com 68 anos de idade sozinho pegou a malinha dele na MP e ele criou esse instituto e ele deixou o corpo em 2002 e ele escolheu como sucessor o nosso mestre atual vivo o nosso líder espiritual que é o nosso gurudí para a mansa para a canhiana desse banco então essa linhagem tem alguns diferenciais existe uma promessa de que sempre vai existir um mestre realizado vivo um ser iluminado em carne e osso para nos conduzir para mostrar o caminho todos esses mestres são realizados também existe essas duas formas monges e pessoas de família para mostrar que cor de roupa gênero profissão é só uma casca isso não importa para o seu crescimento espiritual a única coisa que importa é o seu desejo eu tenho certeza que tem muitas pessoas olhando e por que não tem mulher ali é só uma coincidência porque esses mestres foram mestres do meu desse nosso mestre que fundou o instituto mas não tem diferença nenhuma entre homem e mulher cor de pele nós todos somos a essência divina e se você tiver o desejo você pode acessar isso independente da sua profissão de onde você mora etc tudo isso é só a casca certo? essa é a nossa linhagem mais uma pergunta uma curiosidade também acho que a gente vai meditar eu vou guiar vocês se vocês conseguirem façam uma respiração somente pelo nariz e tentem durante essa pequena prática de 5 horas lembrar da respiração não esqueçam desse ar que entra e sai nas suas nariz fechem os olhos por favor e se possível mantenha sua coluna ereta tornar reto o caminho para o Senhor a nossa coluna ereta a nossa energia divina pode fluir mais livremente em direção a felicidade lá em cima concentrem na sua respiração olha a respiração eu saludo a ti tu és a presença viva do divino na minha vida como sempre a respiração é a própria presença de Deus em cada um de vocês como são vocês que respiram ele respira em vocês 24 horas por dia até mesmo enquanto dormem em soma profunda que a consciência é a consciência que a consciência disso é meditar e esquecer disso é desperdiçar quantas respirações mais temos pela frente concentra concentra-se concentra-se e agora faz uma inspiração bem lenta longa e profunda e inalhe segure a sua respiração um pouquinho inclina o seu corpo para frente o quanto puder dentro do seu confortável quando chegarem no seu limite exalem expirem pelo nariz se possível mantenha-se lá embaixo um pouco respiração normal mais conscientes ó Deus ó Mestre até hoje eu busquei a felicidade mas eu ainda não encontrei eu começo a perceber agora que a minha busca estava na direção em cada e nesse caminho eu me afastei mais de ti da minha essência me ajuda a redirecionar minha vida me ajuda a caminhar na direção certa me abençoa para que eu sinta essa felicidade e que eu me estabeleça nela cada respiração consciente sua é uma oração mais profunda cada respiração consciente sua é um passo a mais em direção a felicidade infinita quanto vocês querem isso começa agora a sua jornada inale bem lenta longe profundamente segura a respiração devagar sentem-se de novo a coluna ereta e então exale respire respiração normal e consciente um passo a mais um passo a mais não para segue até o fim a jornada continua continuem atentos na respiração e agora por favor façam uma inalação bem lenta longa e profunda inalem com amor exale bem lenta longa e profundamente exale em paz inale lenta longa e profundamente com gratidão exale lenta longa e profundamente espalhe amor inale com gratidão ó Deus exale lenta longa e profundamente obrigado inale lenta longa e profundamente traga mais amor para dentro de si exale lenta longa e profundamente compartilhe esse amor ao seu retorno inale inale exale lenta longa e profundamente om mais uma vez inalação lenta longa e profunda segura sua respiração um pouquinho exale respiração normal mas sempre conscientes dela esse é o segredo esse é o caminho leva agora sua atenção para dentro da cabeça no espaço interior concentre-se no ponto entre as sobrancelhas se quiserem podem pegar o seu dedo indicador e pressionar nesse ponto entre as sobrancelhas para te ajudar na concentração remova os dedos e medite em silêncio um pouco observando esse espaço interior e em Tchau. Um pouco mais de tensão na respiração, mas mantenha ainda sua tensão lá dentro. Essa é a chamada de caverna do cano. Ela é a sua verdadeira sala de meditação. Esse é o seu ponto de encontro com a felicidade. E se agora a gente já sabe o caminho, se agora a gente já sabe onde encontrar o que a gente sempre buscou em toda parte, será que não vale a pena a gente usar a nossa vida para essa conexão? Quanto mais vocês acessarem essa morada interior, mais essa felicidade vai refletir na sua vida, em pensamentos, palavras e ações. E vocês perceberão que a sua vida inteira está se transformando em uma grande felicidade. Comecem em nós e se espalhem por toda parte. Eu oro a Deus e oro a todos os mestres para que abençoe a vida de vocês com essa convicção, com essa determinação, para explorar todo o seu potencial nessa existência, esqueçam o passado, com essa respiração vocês têm uma chance nova de mudar e de provar a doçura divina. Que a vida de cada um de vocês se torne realmente nossa celebração, de alegria, de paz, de amor, de força, de libertação. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. e tentando me conectar e tentando sentir essa presença divina em vocês, que é o amor, que é a felicidade. Eu me inclino a cada um de vocês com sincera gratidão. Ou Amém. Muito obrigado a todos por essa oportunidade. Mais uma vez, obrigado a Univir, obrigado a Pedro e a Ana por essa oportunidade. E a todos os voluntários que abalharam de uma maneira tão amorosa para receber todos vocês. Obrigado por essa noite especial. Obrigado por essa noite especial.